E aí galera, Evandro Fuzari aí com mais um vídeo do canal MangaQ Hoje eu fazendo um vídeo um pouquinho diferente, tô aqui na minha bate-caverna, tô editando mais um vídeo pro canal E tô gravando esse vídeo hoje especialmente pra avisar vocês que o canal, o canal MangaQ agora tem um grupo de WhatsApp Finalmente eu criei esse grupo, então fazendo um vídeo só pra avisar vocês O link tá aqui ó, o primeiro na descrição, vocês podem clicar aí e entrar Grupo aberto, grupo bem legal, pessoal bem maneiro Então o vídeo é pra avisar vocês, entrem lá, já tem mó galera lá, já tá bombando o grupo Só pra avisar você que ainda não está sabendo O que eu quero fazer com esse canal, com esse meio de comunicação, que é o grupo do WhatsApp Eu vou pegar a lista de mangás, por exemplo, você quer completar aí sua coleção de Berserk Tá faltando o volume 5, 13, então você vai mandar essa lista lá no grupo, então por e-mail Eu vou fazer um arquivo em nuvem, onde todo mundo vai poder acessar Então se você, vamos supor, você tem pra vender esses mangás, você sabe que uma pessoa quer comprar Você pode negociar direto com ela Então o grupo vai ser pra isso, pra tentar completar coleções da galera que tá incompleta, tá avulsa E claro, pra fazer amizades também, lá você pode conversar comigo, eu tô sempre online Eu vou mandar prévias dos vídeos Então vai ser uma galera bem legal, vai ser um grupo bem entrosado E principalmente pra ajudar a completar aí as coleções Dicas, reclamações, críticas, tudo Pode direcionar naquele canal que eu acho que é um meio bem legal de estar conversando com vocês De uma maneira muito mais prática e rápida Então eu vou utilizar esse grupo aí pra completar a sua coleção Ou pra vender também essa coleção que você tá parado, você pode anunciar lá Fique à vontade, utilize o grupo pra se comunicar, pra fazer novas amizades E é isso aí galera, então vídeo rapidinho só pra você se ligar e já entrar no grupo que tá bombando Então entra lá pra gente trocar uma ideia Enquanto isso eu vou aqui editar um vídeo Ó, não para, já estão me chamando aqui Então entrem lá e vão se divertir e vamos conversar junto lá Espero vocês lá, então até logo